O suspeito de estuprar crianças em seu próprio consultório. Cerca de seis vítimas já foram ouvidas. Jaime Maci é quem tem os detalhes, é um caso que repercutiu nacionalmente nos últimos meses. Vamos ver aqui, ó. A audiência de instrução é a primeira. A audiência de instrução começou às nove da manhã. São oito testemunhas de acusação e oito testemunhas de defesa. As crianças já foram ouvidas, quatro crianças. Entre elas, uma criança de nove anos e uma de dez. As pequenininhas, como são muito pequenas, os pais e os responsáveis, foi que deram as oitivas ao juiz. Nós também conversamos aqui com uma das mães das crianças que estão sendo ouvidas, que estão arroladas nesse processo. Ela foi a primeira a ser ouvida. E aí, a história é a mesma? Muda, perguntas são as mesmas? Na verdade, é assim, a gente não tem conhecimento do que foi feito por ela, né? A gente não entra na sala com a psicóloga, porém, nos nossos, tudo segue da mesma forma. Assim, a história é a mesma, né? Os fatos são os mesmos, nada muda. E você, como está hoje? A gente está muito indignada ou já está mais, assim, mais tranquila até para falar? Não, isso nunca vai ser aceitado, né? A gente continua indignada, indignada também pela falta de justiça, que ainda não teve. É o quinto pedido agora de prisão, que é negado. Então, assim, a gente quer saber quando é que a gente vai ser ouvida, né? Existem muitos inocentes ainda que, querendo ou não, estão precisando desse veredito, né? Para poder dizer assim, acabou. E isso ainda não aconteceu. Eu ainda não tive a graça de dizer à minha filha que realmente isso acabou. Graças a Deus, minha filha está muito amparada, nesse momento, pelos familiares, por profissionais da área, psicóloga dela, estava aqui presente com ela. E, assim, ela, hoje ela disse assim para mim, mãe, isso vai acabar, né? Eu disse, vai. Isso, a gente não vai mais tocar nessa sua ferida e você vai agora ter a sua vida normal. Ela disse, tá certo, mãe. Então, assim, é um grito, foi um nosso grito de socorro, né? Que ainda a gente não teve um grito de vitória, mas a gente vai ter, tenho fé que a gente vai ter. E, assim, hoje foi um grito de alívio dela, né? Que a gente não vai mais tocar nessa ferida dela e a gente vai só reparar esse trauma que ela sofreu. Agora é só esperar a justiça, né? Agora é só esperar a justiça. E eu espero que a justiça seja feita. Todas as testemunhas de acusação foram ouvidas hoje. O senhor acompanhou tudo. Qual a sua avaliação? Bem, elas foram ouvidas, repetiram o que falaram na delegacia. Nenhuma surpresa houve para a defesa. A defesa, inclusive, até em respeito à sensibilidade delas, a defesa fez muito poucas perguntas, quase nenhuma. E vai aguardar pela continuidade. Aqui é onde serão, queridos, as testemunhas arroladas por nós, pela defesa, inclusive um assistente técnico. Então, estamos muito tranquilos, a defesa está muito tranquila. O senhor acredita que vai ser negado mais esse pedido, o sexto pedido de prisão? Bom, a gente não tem como adiantar isso, mas as decisões do doutor Zeguedes são muito bem fundamentadas na ausência e necessidade da prisão preventiva do doutor Fernando. E o pedido que a defesa fez, eu juntamente com o doutor Aécio, foi no sentido de garantir a ampla defesa do doutor Fernando para que nós pudéssemos estar presentes durante a audiência hoje e garantir a melhor instrução, contribuindo, obviamente, não só para a defesa, mas para com a justiça. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Portanto, a partir das 9 horas, tudo será retomado novamente. 9 da manhã, aqui no Fórum Criminal. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Esse caso aí tem uma repercussão nacional, né? Caso lamentável esse aí. Mas vamos ver o desfecho, né? Vamos ver o desfecho de tudo isso. Se for as acusações forem confirmadas, os crimes forem confirmados, não tem outro jeito, né? Tem que pagar do jeito que qualquer cidadão comum paga. Na cadeia, né? Na cadeia. Agora, eu só acho que se não fosse alguém renomado, já estava preso. Aí eu não posso mentir, não, né? Se fosse qualquer Zé da Vida, João da Vida, já tinha sido preso. Não, vai ser preso e aguardar o julgamento preso. Mas como é alguém que tem um sobrenome forte, é um médico e tal, aí não vai, né? Ou alguém quer negar que nesse país a conta bancária não determina muita coisa. Determina sim, amigo. Se fosse Zé Miguelé lá do Valentina, já estava preso. Não, vai preso para cumprir, para aguardar o julgamento preso. Mas como é doutor Fernando Paredes, Cunha Lima, não vai, vai ficar solto e tal, etc. Mas vamos aguardar, né? No direito existe um pré-requisito, né? Até a confirmação dos crimes, você é inocente. Até que se confirme tudo, você é inocente. Até que se confirme, tenham todas as provas e tal, você continua inocente. Até assim o pré-requisito no direito, né? Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a Darlan.